Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 12. Amai aos vossos inimigos, nos itens 1, 2, 3 e 4. Pagar o mal com o bem. Item 1. Havês aprendido o que foi dito. Vós amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás nos céus, que fez erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, que faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, se não aqueles que vos amam, que recompensa disso teríeis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, se não vossos irmãos, quer fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante e que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20, do 43 ao 47. Item 2. Se não amardes, se não aquele que vos amam, que recompensa teríeis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam. E se vós não fazeis o bem, se não aquele que vulo fazem, que recompensa teríeis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vós não emprestais, se não aquele de quem esperais receber o mesmo valor, que recompensa teríeis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Mas por vós amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada a esperar. E então vossa recompensa será muito grande. E sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas capítulo 6, versículo 32 ao 36. Item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos vossos inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não quis dizer, por esta palavra, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com o amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluídos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um efluvio agradável. Daí a diferença de sensações quando se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente de um amigo. É não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e, incondicionalmente, o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. é regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mal segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Item 4. Amar os inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo. Não se vê no inimigo senão um ser nocivo perturbando sua tranquilidade e do qual crê que somente a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não se conserva menos sancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita sobretudo, a maneira de ver é diferente porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que se deve suportar. e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas. Venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se, em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim, ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. E para nos auxiliar desta leitura de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, doutor Francisco Assis e Luciano Coimbra. Um ótimo estudo a todos. Amigos do Ideal Espírita, aos que estão aqui presentes, aos amigos internautas, muito boa noite. É um prazer imenso estarmos aqui, Luciano, de retorno a essa Casa Espírita, Casa de Bênçãos, após um período de afastamento em razão da pandemia, mas graças à misericórdia do Pai, vamos retomando pouco a pouco as atividades ao seu regular funcionamento. Muito boa noite a todos. Queria também saudar os nossos irmãos internautas. Aproveito e agradeço ao doutor Francisco as palavras. Agradeço também à Casa pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando juntos essas palavras tão importantes e consoladoras. Meus irmãos, o tema de hoje é, talvez, se não o mais difícil da gente aceitar, um dos mais difíceis. Porque quando se fala em amar os inimigos, a gente, de imediato, já sente uma repulsa. e a gente já coloca a se pensar como que eu vou fazer isso. Então, antes da gente começar a falar do estudo em si, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão sobre o sentido da palavra amar. Por mais que a gente tenha um dicionário muito grosso, com inúmeras palavras, o nosso vocabulário, o vocabulário dos encarnados é muito pobre. Não é só a palavra amor, são muitas palavras que a gente utiliza a mesma para várias situações. Vou dar um exemplo simples para a gente entender. É comum a gente ouvir expressões do tipo eu amo macarrão, eu amo férias. Só que será que a gente consegue colocar no macarrão ou nas férias um sentimento tão sublime quanto seria realmente amar de verdade? Então, quando a gente ama uma pessoa, a gente tem pela pessoa sentimentos que a gente não consegue descrever. E seria até leviano a gente comparar uma pessoa com macarrão ou com férias quando a gente fala que ama os dois nos mesmos termos. Então, a partir desse raciocínio, dessa lógica, a gente já pode imaginar que o amor que a gente diz que emprega em determinadas situações não é o mesmo que a gente emprega a pessoas queridas. Como o texto muito bem diz, amar a quem nos ama é muito fácil. A gente não precisa nem fazer nada, não precisa fazer esforço nenhum. A pessoa por si só já tem pela nossa pessoa um carinho muito grande que retribuir é muito fácil. Então, nós vamos colocar três situações distintas para a gente poder ver os graus que a gente pode alcançar quando a gente fala amar. Segundo Chico, a designação da palavra amor que mais se aproxima do real do mundo espírita é o sentimento que uma mãe sente por um filho. Todos os outros sentimentos são muito longe do que realmente essa palavra quer dizer. E esse sentimento de mãe para filho é tão forte que a gente consegue ter relatos de mães que sabem que os filhos estão envolvidos em situações que não são nem moralmente perdidos, são bandidos, são pessoas que se envolvem com drogas, com crimes, e as mães sabem que são erradas, sabem que precisam ser punidas, mas elas não deixam de amar. Isso é o amor verdadeiro. A pessoa faz e desfaz e a mãe continua amando. Então, Chico sabiamente disse essas palavras para que a gente pudesse ampliar a nossa mente e buscar um significado mais direto para esse sentimento. e tem outras situações. Às vezes, a gente vê, por exemplo, casais fazendo declaração, eu te amo. É muito bonito. E deve amar mesmo. E quem nos dera conseguir amar com tamanha amplitude. Se não fosse assim, os relacionamentos não terminariam, concordam? já que eu amo com tanto fervor, eu consigo perdoar qualquer coisa. Então, mesmo em pessoas que numa determinada situação se dão tão bem, aquele sentimento que a gente classifica como amor pode uma hora simplesmente não existir mais. E esse amor que a gente precisa entender é um amor que está tão acima dos desejos carnais que isso não faz diferença alguma. Não importa se a pessoa é do meu sangue aqui encarnado, não importa se essa pessoa é a minha esposa, o meu marido, a gente precisa trabalhar para sentir por essa pessoa o mesmo amor que a mãe sente pelo filho. Mas e como que eu vou fazer, por exemplo, para amar uma pessoa que eu não conheço? Eu não sei se é uma pessoa boa, não sei se é uma pessoa ruim, já deixa a gente assim numa situação meio que complicada. Agora, vamos elevar isso para os inimigos, como que eu vou amar os meus inimigos? Agora, vamos fazer um raciocínio aqui, vamos fazer uma reflexão sobre o que quer dizer inimigo. Nós temos hoje a concepção que a palavra inimigo é aquela pessoa que eu não gosto. Se eu não gosto da pessoa, aquela pessoa é o meu inimigo. Só que na forma mais rasa de designar os inimigos é quando as duas pessoas não se entendem. Porque se tem uma pessoa lá longe que não gosta de mim, mas eu não sinto por ela nenhum desejo de vingança, aquela pessoa não é minha inimiga. eu posso parecer para ela um inimigo, mas eu não sou. Então, só existe um inimigo se as duas partes tiverem sentimentos iguais. E é nesse sentido que o texto fala. Por quê? A partir do momento que a pessoa tem um sentimento de vingança, pensamentos ruins e desejos de qualquer espécie que não seja o bem, a única pessoa que está sofrendo é quem guarda esse sentimento. Porque se a outra pessoa não tem os mesmos sentimentos, ela está livre para seguir o seu caminho, livre para evoluir, para caminhar. Existe um ditado que fala assim, a vingança é você jogar carvão na outra pessoa achando que vai ficar limpo. Existe um outro que fala que perdoar é tirar de mim todo o lixo que eu mesmo deixei que colocasse. Perdoar não é fácil, não é fácil. Só que não significa que para amar o inimigo eu tenha que perdoá-lo primeiro. A primeira coisa que a gente precisa procurar fazer é não ter por aquela pessoa, por aquele desafeto, sentimentos ruins. Esse já é um grande passo. Se eu consigo olhar para aquela pessoa, sentir ou reviver que aquela pessoa já me fez o mal, que aquela pessoa já me prejudicou de alguma forma, e conter em pensamentos e vontades qualquer tipo de desejo de vingança ou de coisas ruins, eu já dei um grande passo para alcançar o perdão. E é nesse sentido que o texto está falando. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer abraçar, a gente quer retribuir aquele sentimento. E como que eu vou retribuir o sentimento de amor para uma pessoa que me fez tão mal? Basta que a gente não tenha por aquela pessoa sentimentos ruins. A gente não precisa conviver com aquela pessoa. A gente não precisa ter aquela pessoa como uma pessoa próxima e que tenha um, vamos dizer assim, um voto de confiança mais uma vez. Se você sabe que a índole daquela pessoa, o nível de evolução daquela pessoa ainda está no ponto de traí-lo, ela pode fazer isso de novo. Então, amar os inimigos é desejar para eles o bem. E como que a gente deseja o bem? Fazendo orações, pedindo a espiritualidade para que o guie rumo à evolução também, para que ele possa enxergar que o mal não vai levar a nada senão mais mal. A gente costuma ver também as pessoas falando assim, não, pode deixar, o que é dele chegará, Deus está vendo. As duas coisas são verdades, o que é dele vai chegar e Deus realmente está vendo. Só que isso é uma forma de falarmos assim, eu lavo as minhas mãos, mas ele vai ter o que merece. É um desejo negativo. No fundo, a gente sabe que ele vai pagar por aquilo e isso nos conforta. É esse sentimento que a gente tem que tirar. A gente não precisa pensar ou falar aquela pessoa é isso, aquela pessoa faz aquilo, e tomara que aconteça isso, e tomara que... Não. é aí a parte mais difícil. Saber que aquela pessoa te machucou, saber que aquela pessoa fez uma coisa tão ruim, e mesmo assim, vencer esse sentimento e conseguir vibrar positivamente para aquela pessoa. E isso que a gente está falando até agora foi relacionado aos as pessoas que a gente tem aqui nessa encarnação. Agora, imaginem as pessoas que nós já temos desafeto de outras encarnações. Mas Deus é tão piedoso, Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele nos deu um presente que às vezes a gente não consegue nem mensurar o tamanho, que é o esquecimento das vidas passadas. Imaginem como seria andar pelas ruas e ver uma pessoa e falar assim, aquela pessoa ali me matou um dia. Aquela pessoa ali já matou meu filho. Só de pensar isso agora, dá na gente um descontrole, dá na gente uma vontade de ir na pessoa esguelar. É esse sentimento que o esquecimento das vidas passadas nos proporciona. Nós convivemos hoje com desafetos gigantescos. Aquela pessoa que você chega perto assim, não conhece, sente aquela coisa estranha, mas aí está a oportunidade da gente refazer qualquer erro, reparar qualquer erro de uma vida passada. Porque aquela pessoa ali pode me ter feito um mal muito grande, mas o inverso também é verdadeiro. Eu posso ter feito um mal muito grande por aquela pessoa. E já imaginou se a gente está andando na rua e alguém chega para a gente, aponta o dedo na cara da gente e fala você já me fez isso. Então, é uma graça que a gente recebe, é um presente enorme que a gente recebe de Deus. o simples fato de não lembrar de nada das vidas passadas. Sem falar que nós também não lembramos da posição que a gente tinha nas vidas anteriores. Não é só para julgar as pessoas, não é só para saber quem foi que fez, quem foi que eu fiz. Imaginem só uma outra situação, numa vida lá atrás. Imagine que a pessoa que divide com você uma sala de trabalho já foi um rei e você já foi o escravo desse rei. Pode ser que hoje vocês são os melhores amigos. Será que a gente ia conseguir olhar para aquela pessoa como bons amigos sabendo que lá atrás enquanto ele estava lá na vida no palácio, no luxo, eu estava passando fome e sendo escravo dele, trabalhando às vezes 18, 20 horas por dia só para satisfazer os seus prazeres. E a vergonha que a gente teria se fosse o inverso, se nós fôssemos os reis, rainhas e um grande amigo que divide o trabalho fosse o nosso escravo. Então, são essas coisas que a gente às vezes não para para pensar que Deus já faz para nos ajudar. O que a gente precisa fazer é dar continuidade ao que ele já encaminha para a gente. Ele já está deixando assim, o caminho é esse, basta você seguir aqui. Só que como nós ainda estamos num processo de evolução, para a gente ainda é difícil. Se todos nós estamos aqui, todos nós temos o que reparar e fazer por onde amar os inimigos nesse contexto, a gente não precisa amar com o mesmo fervor que a gente ama quem nos ama. Como o texto bem disse, isso é muito fácil. Amar quem nos ama é muito fácil. Mas agora depende só da gente tentar pelo menos eliminar os pensamentos ruins que a gente tem e é voluntariamente. A gente não fica pensando assim, eu vou desejar o mal para ele hoje. a gente não pensa isso. Esses pensamentos eles brotam e a gente meio que não tem controle. O controle que a gente vai ter é não, eu não vou pensar isso. E para a gente conseguir sair dessa, a gente para e faz uma oração porque é outra coisa que a gente talvez não consiga conceber o poder que a oração tem. Todas as vezes que nós dedicamos um minuto para fazer uma oração, um facho de luz enorme abre para conseguir dilatar o nosso canal de comunicação com Deus e toda a espiritualidade que nos acompanha. nenhuma oração fica sem ser ouvida. Existem algumas pessoas que falam assim, eu vou pedir a Deus para ganhar na loteria. Isso é um desejo, é uma vontade, um sonho às vezes, mas para Deus isso não tem importância nenhuma porque o que é a fortuna terrestre na jornada que a gente tem encarnação ou pós-encarnação. Não é nada. Agora, quando a gente fala assim, meu pai, me dê força porque eu preciso vencer esse sentimento ruim. Pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer e vai chamar sua atenção para o outro lado e você vai esquecer todos aqueles pensamentos que você tinha em relação ao inimigo, à pessoa que te fez um desafeto. Depois que eu comecei a pensar dessa forma, eu confesso para vocês que eu comecei a fazer muitas orações e eu contava quantas vezes que eu fazia isso. Depois eu parei de contar porque eu pensei que eu estou muito atrasado porque às vezes a gente está no trânsito, por exemplo, uma pessoa fecha a gente e a gente vem na boca. Calma. Até que chega uma hora que a pessoa não precisa fechar a gente, a gente diminui a velocidade para a pessoa entrar. O dia da gente ganha uma nova cor porque esse sentimento ele azeda o dia da gente e é possível de se fazer. Basta que a gente queira no início pode ser necessário um esforçozinho mas depois começa a ser natural. Eu ainda preciso evoluir muito mas nesse ponto eu já consegui um avanço muito grande. Então eu sei que é possível e eu garanto para vocês que muitas pessoas que estão aqui muitas pessoas que estão nos vendo aí pelas redes sociais vão ver que em algum ponto ela já conseguiu sentir isso que quando a gente deseja o mal a gente se sente ruim porque está na gente a vibração é a nossa mas que quando a gente deseja o bem a gente também se sente bem. Não é isso doutor Francisco? Fique à vontade para completar doutor Francisco. Obrigado. Complementar aí a sua fala é um pouco difícil você esgotou de forma exemplar o tema e da mesma forma te deixo à vontade para as intervenções complementações necessárias. Bom como vimos e o início da fala do Luciano é que esse preceito se não o mais difícil um dos mais difíceis da gente seguir daquele preceito ditado pelo mestre Nazareno não é? Em diversas oportunidades em que a gente pode buscar buscando ali no evangelho constatar que esse era o foco da sua pregação o amor incondicional e quando se diz amor incondicional pelo que já relatou aqui o Luciano apenas dando uma vamos dizer assim uma complementação ao que ele expôs esse amor incondicional não ele ele nos exige que a gente realmente não coloque condições porque se colocarmos condições então não é esse preceito observado tal qual o mestre Nazareno nos recomenda é tão atual o tema não é? porque o próprio evangelho em si nunca sai de moda ele está sempre aplicável ao nosso dia a dia e esse amar os inimigos é realmente uma luta estabelecida conosco em diversas situações e nisso a gente tem que começar a pensar que dois sentimentos realmente costumam predominar no nosso dia a dia e a gente tem que ter aquele policiamento ostensivo não foi à toa que o próprio mestre nos recomendou orai e vigiai sempre é o caso das preces não é? a gente tem como instrumento de combate a esses pensamentos negativos essas vinditas pensamento de vingança que às vezes está no nosso inconsciente e justamente porque há fatos que a gente tem uma explicação imediata e outros que não temos justamente porque tem a sua causa pré-existente de conflitos havido havidos aí entre esses envolvidos em vidas em existências melhor dizendo anteriores então a grande luta a transformação que temos que buscar ela exige esse combate diário nosso a dois sentimentos muito comuns principalmente nos dias atuais que é o orgulho e o egoísmo à medida em que a gente procura combater esses sentimentos que se afloram aí no mais no mais comezinho ato do dia a dia por exemplo pegando um gancho aqui na fala do Luciano o trânsito por exemplo não é aquele orgulho ou aquele egoísmo vamos tratar de orgulho que você está indo ali na sua mão e de repente alguém te dá uma fechada e você se sente ofendido por aquilo e perde a paciência e logo se não tiver um controle vem aí uma atitude desesperada de consequências às vezes imprevisíveis então esse combate começa por aí todo o sentimento negativo a gente já tem que começar a combatê-lo se quisermos vivenciar esse preceito ditado pelo mestre Nazareno há dois mil anos e que ecoa como nunca nos dias atuais amai os vossos inimigos pagar o mal com o bem então às vezes exige da gente um recuo imediato naquela intenção e aí toma lugar justamente essa prece que como disse o Luciano abre um foco de luz nessa comunicação com a espiritualidade estabelece esse canal de proteção que a gente sempre pede todos os dias creio que seja um hábito de todos nós logo pelo amanhecer agradecer ao pai pelo dia que se inicia e pedir a proteção sobre todos os nossos atos que hão de se desenvolver naquele período e aí então a gente tem que ter esse policiamento mas centrar justamente nesses dois sentimentos que são às vezes aí até toma figura de obsessão que é justamente o egoísmo e o orgulho não é tem que ser substituído pela compreensão pela humildade pelo entendimento que se tem principalmente nós espíritas que bem sabemos dessas provas colocadas à nossa frente a cada minuto de nossa vida e que devemos a isso superar porque estamos aí na trilha da evolução como é comum se dizer no meio espírita quando nós optamos ou fomos colocados aqui novamente através da reencarnação bem sabíamos que a vida aqui na terra não seria nada fácil não seria um mar de rosas mas aceitamos esse desafio justamente para que possamos progredir possamos evoluir e é justamente esse desafio diário que nos chama a atenção que nos coloca na trilha a cada momento que a gente às vezes perde o controle e volta a pensar no que seria correto e é justamente aí que a gente tem que combater esse orgulho e se está errado dar o braço a torcer que está errado não é e assim buscando mitigar o dia a dia com esse policiamento necessário para que a gente não se afaste dessa trilha que nos leva então rumo ao pai que nos vai levar rumo ao pai não claro que não é só nessa existência teremos outras com certeza outras oportunidades vindouras mas vamos nos melhorando a cada oportunidade que tivermos é essa evolução imposta e melhor nem dizendo imposta ofertada pelo pai a todos nós através de sua justiça que é a oportunidade de reparação desses nossos erros do resgate de nossas dívidas em existências anteriores então fica aí essa reflexão para que possamos amar o nosso inimigo temos que trabalhar em nós o combate ao orgulho e ao egoísmo amar o inimigo não significa que vamos também sair por aí abraçá-lo a festejar com ele a colocá-lo ao nosso lado na mesa a hora de nossas refeições ou de nossos eventos festivos momentos de alegria não o mestre Nazareno não nos exigiu isso porque sabe dada a nossa condição a nossa natureza humana o espírito enfrentaria ali um conflito enorme mas é bastante tão somente como disse bem disse o Luciano que você queira bem a essa pessoa deseja o bem é o suficiente esqueça essa ofensa procure esquecer procure virar essa página e dar essa pessoa por perdoada porque às vezes o inimigo nós o temos como tal mas ele não é e nem assim se sente e aí o mal fica refletido em nós mesmos é como se houvesse uma barreira que eu tenho como inimigo desejo uma coisa negativa e aquilo vem e prejudica apenas a mim que sou o emissor desse sentimento negativo porque ele diz que para haver inimizade tem muito bem tem que haver esse sentimento negativo de ambos os lados e ainda assim aquele que retrocede aquele que combate o orgulho e o egoísmo vai deixar de ter esse sentimento e vai deixar de haver esse conceito inimizade inimigo porque para isso precisaria dos dois se sentirem nessa situação e à medida em que um tem a humildade de buscar o combate ao orgulho e ao egoísmo isso já não mais existe e esse é o preceito do mestre quando fala em diversas passagens de seu evangelho ele nos dá aí diversas formas quando diz ainda amai vossos inimigos bendizei os que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam então esse é o amor ao inimigo entendo na minha modesta opinião é esse o amor ao inimigo que devemos exercitar no dia a dia e aí estaremos combatendo com certeza esses sentimentos negativos de orgulho e egoísmo perfeito doutor Francisco e agora é a minha vez de aproveitar a sua fala e complementar falando o seguinte o texto fala que a gente deve pagar o mal com o bem e como o doutor Francisco muito bem disse esse pagar o mal com o bem não é a gente sair abraçando as pessoas porque abraçar é uma coisa que a gente faz com carinho para quem nos ama para quem já está no nosso no círculo que a gente tem de pessoas especiais pagar o mal com o bem é não pagar o mal com o mal ou seja se a pessoa te lança um tapa na face Cristo disse que é para mostrar outra face isso significa o seguinte eu não vou revidar com outro tapa só que o que você fez não vai despertar em mim o mesmo sentimento que te motivou e esse pagar o mal com o bem é desejar para a pessoa o bem como a gente já falou orar para que aquela pessoa consiga evoluir sair daquela situação daquele momento que a pessoa vive porque em muitos casos a pessoa não sabe como o doutor bem disse que nós temos por ela um sentimento ruim ela fez alguma coisa para a gente que foi ruim mas talvez ela não sabe que nós ainda guardamos aquele sentimento ruim e as vezes ela tem uma vida normal e nós é que temos aquela aí o bem entra nessa parte eu vou tirar todo esse sentimento ruim porque assim eu vou conseguir conviver com aquela pessoa sem ter que me esforçar para aquilo sem ter que engolir como a gente costuma dizer as vezes porque se ela errou e não sabe como é que ela pode as vezes até se redimir como é que ela pode as vezes pedir perdão pelo que fez se ela nem sabe a intensidade que aquilo me atingiu então que esse estudo de hoje fique latente nos nossos pensamentos para que a gente possa procurar sempre refletir em cima dessas palavras e para que a gente possa buscar sempre pagar o mal com o bem o nosso estudo chegou ao fim nosso tempo se encerrou eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos agradeço também doutor Francisco por dividir a mesa com a gente agradeço a casa pela oportunidade desejo a todos um ótimo retorno uma ótima noite e que Deus nos acompanhe sempre muito obrigado a todos de todos a todos Legenda Adriana Zanotto